Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para você que não é inscrito, que se inscreva e ative o sino para você ficar sabendo das notificações. E deixe seu comentário a cada aula para eu saber o que você está achando. Nessa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre o Bootstrap, ok? Que é uma forma, digamos assim, de apresentar páginas mais bonitas, mais satisfatórias, mais modernas. Porque quem já estudou HTML padrão, usando alguma linguagem, tipo PHP junto, sabe que por padrão, o HTML você poderia usar CSS e você personalizar as suas próprias páginas, criar a sua própria personalização. Só que essa personalização demandaria um pouco de tempo, onde você teria que construir a sua própria paleta de opções para você utilizar nas suas páginas. Pensando nisso, a gente tem alguns frameworks na internet, onde a gente consegue ter já algumas pré-formatações prontas. Basta a gente estar utilizando. Uma delas é o Bootstrap. O Bootstrap é um projeto bem famoso já, usado há bastante tempo, que ele traz várias classes prontas para a gente formatar as nossas páginas, ok? Então, o site do Bootstrap é esse daqui. No botão Get Started, ele já te dá um passo a passo de como usar o Bootstrap no seu projeto. Eu vou estar seguindo o guia dele, até porque tem algumas coisas que é meio difícil você decorar. Por exemplo, eu quero importar o Bootstrap para o meu projeto. Você tem que praticamente decorar essa linha toda aqui, o que ao meu ver é muito difícil. Então, eu vou seguir esse guia rápido dele para configurar o meu projeto, ok? Tá. Para digitar o código da minha página, eu vou estar utilizando o VS Code Studio, ok? Mas você pode usar qualquer editor que tenha suporte a HTML, ok? Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, File, New File, ok? E vou começar, no caso aqui, a fazer a minha página, ok? Tá. Se você seguir o guia dele, ele praticamente te dá toda uma estrutura para você fazer, ok? Tá. Eu vou começar dando uma olhada nesse Start Template, eu já volto ali em cima, tá? A primeira coisa que ele fala é um comando HTML mesmo, que não é tanto, que é o comando Doctype, ok? O Doctype nada mais é do que um cabeçalho, né? Para dizer que eu vou estar usando o HTML5 no caso, ok? É bom, às vezes, você já salvar, se você quiser, ok? É bom você salvar, porque daí, pelo menos, você já vai colorindo o seu código. Então, eu já recomendo que você salve, por exemplo, como HTML, se você for rodar sem nenhum servidor, ou se você estiver usando um servidor tipo PHP, você pode salvar como .php, ok? No meu caso, o foco do projeto vai ser PHP. Então, eu vou estar salvando, por exemplo, ele aqui como um cadastro.php, ok? Vou chamar ele de cadastro.php, para ele colorei para mim, ok? Então, a primeira coisa é eu criei o cabeçalho falando que eu vou usar HTML5. Aí, eu começo usando a tag HTML, ok? Usando a propriedade que ele passa aqui, a lang, falando... Opa, sem querer, desculpa. Usando a propriedade lang, aonde a gente fala qual idioma vai ser utilizado. Então, eu vou falar aqui que eu vou usar o inglês, ok? Então, abre HTML, fecha HTML, ok? Tá. Aí, vamos pegar aqui e começar a ler, tá? O que ele fala? Primeira coisa que você tem que fazer. Dentro do seu cabeçalho, você tem que colocar essa tag link aqui. A tag cabeçalho é aquela tag que a gente conhece como head. Então, toda página, ela tem um head e ela tem um bag, né? Um cabeçalho e um corpo, ok? Um cabeçalho e um corpo, ok? Então, eu vou ter essas duas estruturas aqui. Tá. Ele fala que dentro do cabeçalho, eu tenho que colocar essa linha aqui. Tá. O que que essa linha faz? Essa linha praticamente importa o bootstrap pra dentro do nosso projeto, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, dentro da tag head, vou colar aquela linha que ele falou, ó. Colei aquela linha inteira aqui. Deixa eu dar uma fechada aqui. É, ó. Colei aquela linha inteira aqui, ó. Então, essa linha, ela tá importando o bootstrap pro nosso projeto, ok? Tá. Então, ele vai buscar nesse site aqui, ou as classes de CSS do bootstrap, ok? Então, é o que ele vai estar fazendo, beleza? Depois, ele fala o seguinte, que muitos dos componentes do bootstrap precisam de JavaScript. Por exemplo, os jQuery e outras bibliotecas. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar os scripts também para o nosso projeto. Ele importa aqui, três scripts. Um do jQuery, um do chamado Pooper e um chamado Bootstrap mesmo. Então, eu tenho três JavaScripts para importar. Tá. Atualmente, a gente coloca o JavaScript no final do bug. É os últimos comandos. Então, eu vou copiar esses três scripts aqui. Vou copiar esses três scripts aqui. E vou colar eles no final do bug. Como eu não tenho nada ainda, então vai ficar só eles mesmo, ok? Mas aqui, ó, eu já tenho, então, os meus três scripts, ok? Tá. Qualquer coisa que eu for desenvolver na minha página, eu vou ter que desenvolver antes dos scripts. Aqui, então, por exemplo, a partir da linha 9, ok? Então, com isso, eu já tenho o carregamento das classes do CSS e o carregamento dos scripts que o Bootstrap precisa, ok? Tá. Aí, ele dá uma explicação aqui do que seria uma página mínima, tá? Ele fala aqui. Então, ele sugere que eu adicione. Isso aqui é o mínimo que o tutorial explica, né? Mas daí, ele sugere você colocar algumas coisas. Por exemplo, ele sugere, dentro do head, você colocar a tag meta, ok? A tag meta aqui. A tag meta é para dizer qual o tipo de codificação de caractere. Então, isso daí vai ser importante por causa de acentuação, caractere especiais, essas coisas. Então, eu vou colocar essa tag meta também no nosso projeto aqui. Então, ela é colocada dentro do head. Então, aqui na tag meta, eu estou falando que eu vou usar o TF8. Ou seja, isso quer dizer que eu vou usar... Eu não vou ter problemas com acentuação e nem caractere especiais, porque o TF8 é um dos mais famosos usados aí na web, ok? Então, é sempre bom colocar ele. Depois, ele define uma outra meta tag, chamada de viewport, ok? A viewport, essa propriedade aqui que ele coloca, que ele coloca, está relacionado ao negócio que a gente chama de redimensionamento da página, ok? Então, quando a gente faz páginas no Bootstrap, a ideia é que ela funcione tanto, por exemplo, no navegador do seu computador, quanto no navegador do seu celular. Então, a ideia é que você tenha uma portabilidade maior, né? Então, antigamente, quem desenvolveu HTML sabia que você tinha um problema quando trocava a resolução do monitor, essas coisas. Então, aqui, essa viewport, ela configura para que a gente consiga ter esse recurso. Então, eu vou simplesmente copiar também e colar, ok? Vou copiar e vou colar, ok? Essa tag meta também aqui, para eu ter a responsividade, que é o nome que a gente fala quando é a possibilidade de uma página, ela rodar bem, tanto em navegadores de smartphone, tablet, computadores, então, qualquer tamanho de tela, ok? Aí, depois, ele fala para adicionar a tag link do Bootstrap, eu já coloquei. Faltou eu colocar a title, né? A classe title, que eu não coloquei. Então, a tag title, na verdade. A tag title, nada mais é que faz a aba do cabeçalho, ok? Então, eu vou vir aqui adicionar a aba title aqui, ok? Vou adicionar a title aqui e o fecha title, ok? Então, a title aqui é você colocar um título na aba que vai aparecer no navegador. Então, eu vou colocar, sei lá, exemplo com Bootstrap, ok? Um Bootstrap, ok? Então, colocar exemplo com Bootstrap para a gente ter ele, tá? Para a gente colocar qualquer título. Você pode colocar qualquer texto, ok? Aí, tem o bug. No bug tem os três JavaScripts que eu já coloquei. Aí, ele sugere, só para a gente testar, eu colocar um H1. O H1 é uma tag de cabeçalho que mostra um texto grande, ok? Então, aqui, dentro do bug aqui, eu vou colocar esse H1 aqui que vai imprimir para mim um texto grande, ok? Então, vou chamar aqui, primeiro exemplo com Bootstrap, ok? Certo. Então, agora, eu já tenho uma página mínima, digamos assim, de Bootstrap, ok? Tá. Se eu tivesse chamado ela de .html, eu já poderia rodar ela, por exemplo, dentro do navegador, ok? Mas, no curso, eu vou estar usando o PHP para os exemplos. Então, eu vou acabar salvando todas as minhas páginas como .php, ok? Até para eu conseguir rodar os scripts. Tá. Aí, vem a questão. Para rodar, você precisa de um servidor, tá? E você precisa ter o PHP instalado. Então, eu não vou mostrar a instalação do PHP na sequência de aulas pelo seguinte motivo. Conforme eu falei, as aulas que eu estou produzindo são para os meus alunos que estão em quarentena. E eu resolvi disponibilizar a mesma aula que eu ia passar para eles e eu decidi tornar pública no YouTube, ok? Então, a gente já está lá praticamente na terceira, quarta semana de aula. Então, eu já passei para eles todo o processo de instalação do PHP. Mas, é super simples. Se você der uma googleada aí, der uma pesquisada no YouTube, por exemplo, tem várias videoaulas excelentes aí, mostrando como instalar o PHP, tá? Então, primeiramente, você tem que instalar o PHP. Segundo, você precisaria de um servidor, ok? Eu vou usar o servidor nativo, ok? Vou usar o servidor nativo do PHP. Para usar o servidor nativo do PHP, então, eu vou entrar no meu terminal, ok? No meu terminal. Você precisa ter o PHP configurado já na sua máquina, ok? Então, quando você bater o comando PHP, na verdade, por exemplo, PHP menos version, ele já tem que falar que o PHP está configurado corretamente, ok? Então, eu entrei no diretório de downloads no terminal e vou digitar PHP menos S maiúsculo para startar o servidor. O IP do servidor, vou colocar localhost, dois pontos, a porta. Vou rodar na porta 80. Então, pronto. Agora, o meu servidor já está rodando localmente. Então, eu posso testar o meu programa feito em bootstrap. Para isso, basta você abrir uma aba do navegador que você quiser e você vai digitar, por exemplo, localhost. Por exemplo, quando você digita localhost, ele já abre essa página aqui falando que ele não achou nenhuma página, ok? Não tem nenhuma página chamada de index. Tá. Aí, eu coloco aqui barra cadastro ponto PHP. Aí, ó, a gente já tem o nosso primeiro exemplo rodando com bootstrap, ok? Mas, por enquanto, ele não tem nenhuma formatação específica. Ele só simplesmente criou uma página super simples. Então, aqui, ó, eu tenho o cabeçalho, né, o título e eu tenho o bag. Mas, ele já fez, ó, eu cliquei no botão direito. É, aqui, se eu clicar no botão, deixa eu sair do botão direito. Se eu vier aqui, exibir código fonte da página, o ctrl-u, ele abre isso aqui, ó, aonde ele já está, ó, linkando as coisas do bootstrap. Então, se você clicar, ó, ele abre. Então, aqui, ó, é as classes CSS do bootstrap, ele está linkando. E os três Javascripts que eu preciso, ok? Então, minha página está conseguindo linkar perfeitamente. É bom agora que você salve essa página como um modelo para você usar em outras páginas, ok? E aí, a gente vai melhorar nas próximas aulas essa página criando um formulário usando elementos do bootstrap. Se vocês continuarem depois no link do bootstrap, ele praticamente explica as coisas que eu falei, tá? Então, vou parar por aqui mesmo essa aula. A gente volta na próxima, onde eu vou falar um pouquinho sobre a parte de formulários para bootstrap. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.